Presidente Bolsonaro, eu não votei no senhor e não me arrependo. O senhor perdeu para o senhor mesmo. E tem uma coisa, eu sou uma brasileira que não torço contra o governo. Não votei e não torço contra, porque não sou burra. Eu sei que se torcer contra, eu estou torcendo contra o meu país. Agora, meu pai sempre me dizia o que meu avô já dizia para ele. Quem quer respeito, se dá. E o senhor não está se dando respeito. O senhor precisa respeitar o povo nordestino. Respeite o Maranhão, hein? E vou lhe dizer outra coisa. O senhor tem medo de facada, tem medo de tiro. Mas o senhor precisa ter medo do pensamento. O pensamento é uma força. Pense em mais de 30 milhões de nordestinos pensando contra o senhor. Isso não é bom. Comece a nos respeitar. Respeite o povo brasileiro.